Olha só rapaziada que vem chegando Que rico, muito pinelo, muito doidão 22, misturando água com areia Tá dizendo que é pirão, bora tu Se curta que é essa, mano, tá? Esse cara é pinel 22 e malucão O bagaço de cana pra ele é ruim Água com areia ele diz que é pirão Mas ele é mesmo pinel Esse cara é pinel É sim 22 e malucão O bagaço de cana pra ele é ruim Água com areia ele diz que é pirão Ele vive aéreo por aí Perdeu o contato com a hora Quando vê o velório ele ri E quando vê casamento até chora E quando chega o carnaval Ele se apresenta de papai noel Porém quando chega o natal Ele se apresenta de papai noel Ele se apresenta de papai noel Ele se apresenta de papai noel Porém quando chega o natal Ele vai de baiana pra vila isabel Ele é mesmo pinel Ele se apresenta de papai noel Água com areia ele diz que é pirão Mas ele é mesmo pinel Esse cara é pinel E 22 e malucão O bagaço de cana pra ele é ruim Água com areia ele diz que é pirão Ele se apresenta de papai noel Ele se apresenta de papai noel Ele se apresenta de papai noel